Pericles, como era sua vida antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Era uma vida em que, acredito assim, que a maioria das pessoas vive uma vida iludida, né? Uma vida onde o diabo te cega, pra você não buscar crescimento, pra você se manter naquilo ali, que a sua vida não vai prosperar, você vai permanecer na medida que está. E era uma vida sem busca de crescimento, sem você almejar coisas maiores, ou até mesmo almejava, mas aquilo ali rapidamente saía, saía do espírito. E a partir do momento que você chegou na igreja, começou a buscar, absorver a palavra de sair do altar, colocar em prática as direções, e em especial nesses 52 dias você teve uma benção muito grande, qual foi? Você é uma caminhada, é um propósito, é um processo. E conforme você vai ouvindo a palavra, você também vai dando condições a Deus de te honrar, você vai absorvendo a palavra, deixando aquilo entrar no teu espírito, tudo vai sendo mudado. Deus abre a sua mente, abre os seus olhos, começa a colocar em você sonhos maiores, condições de você buscar. E dentro dos 52 dias eu tive, assim, uma grande resposta de Deus, porque eu trabalhava numa loja comércio, e o sábado era sacrificial pra mim trabalhar no sábado, porque quando eu cheguei à igreja, eu participava do evangelismo. E isso sempre me fez muita falta, sempre foi algo que me deixou muito triste de não fazer. E num dos cultos, no sábado das 7 horas da manhã, eu saí indignado, porque eu não aceitava ter que ir trabalhar, tendo vontade de estar na igreja, e Deus sabia do meu coração, sabia que eu queria estar aqui fazendo a obra. E foi uma porta que foi o agir de Deus, realmente. Uma pessoa que eu nem conhecia, tomei posse até da palavra da bispa, né, num dos encerramentos, se eu não me engano, da Santa Ceia, que ela disse que Deus abriria uma porta onde eu não teria enviado currículo. E veio uma pessoa que eu não tinha conhecimento, não sabia com o que ele trabalhava, e me propôs um emprego maravilhoso, com um horário super flexível, onde eu posso me organizar pra estar mais tempo na igreja, onde eu possa fazer o evangelismo, que é algo que me agrada, me deixa feliz em fazer. Então, é o início. A gente vê que, assim, foi o passo de fé de eu entrar nesse emprego, e Deus já começou a mover. O meu antigo patrão fez acordo, sem mesmo titubear, sabe, tentou fazer uma contraproposta, mas Deus já tinha o propósito naquele local. Então, foi algo maravilhoso, que eu vi o agir de Deus, e fiquei muito contente. E houveram batalhas, houveram lutas, você esteve todos os dias na igreja, dentro de 52 dias, não parou, não cedeu, e dentro de tudo isso, hoje, tem um emprego mais flexível, ganhando mais, né? Tem as famílias, os pais na igreja, ou seja, todas as áreas não há bênção. Dentro de tudo isso, Pércules, o que o Ministério Mudança de Vida representa pra você? Representa crescimento, representa uma visão, representa a salvação, porque o que é ensinado aqui, a gente vê que é algo transformador, é a verdade, é a palavra mesmo, e que Deus toca na gente, a se voltar pra Ele. Então, hoje, o Ministério Mudança de Vida, pra mim, ele é além de vida familiar, ele é além de vida financeira, ele é além de vida profissional, porque aqui, a bênção de Deus é uma nascente muito grande, e não tem como descrever, sendo sincero pro Senhor, não tem como descrever, porque muitas vezes a gente não quer ficar na nossa própria casa, mas quer estar aqui na casa do Senhor. Então, o Ministério Mudança de Vida é refúgio, é bênção, é tudo, é o Senhor em forma de um templo. Feliz, Pércules? Muito, extraordinariamente feliz. Abençoado? Abençoado, hein? Amém, que Deus te abençoe. Amém.